Fala galera do 7 metros de bola total, beleza? Aqui é o Danilo, atleta da ADC Joens de Portugal. Vou falar agora um pouco sobre a minha carreira, onde eu comecei a jogar nos meus 15 anos na escola professor de Clube de Oliveira Baços. Depois eu fui para a escola latino-americano, logo depois recebi uma proposta para ir para o Pinheiros, onde eu fiquei pouco tempo, decidi voltar porque foi muito novo, em questão da família, voltei. Logo depois fui para Londrina, onde eu fiquei três temporadas, conseguimos conquistas importantes, consegui me destacar e receber propostas do time do Brasil, só que acabaram não dando certo. Logo depois recebi a proposta do Vitória Futebol Clube de Portugal, onde eu fui o começo desse ano, e fiquei dois meses em Portugal, tive uma experiência muito boa, um jogo veloz, um jogo de tática, muito diferente do Brasil. Nisso eu tive que voltar, em questão da Covid-19, porque considerava o campeonato, e eu decidi vir embora. Agora eu fui contratado pelo ADC Joens de Portugal, onde vamos ter dura batalha para subir para a primeira divisão, que são quatro jogos difíceis, e estou numa expectativa muito boa, e espero poder ajudar o time, e vamos para cima. É nóis!